. Salve pessoal mais um vídeo para o canal, hoje eu vim trazer para vocês uma equipe com jogadores da Europa, são os jogadores que nasceram na Europa, tem a nacionalidade europeia e não os jogadores que atuam na Europa, são jogadores que são de seleções da Europa, que são do país da Europa para vocês entenderem melhor, vou selecionar os melhores jogadores por cada posição, e vamos ver a equipe que vai dar, mas antes de começar o vídeo quero falar que se vocês gostam e curtem o canal, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, lembrando também que o meu instagram estará na descrição para vocês, quem quiser ir lá e trocar uma ideia comigo eu vou responder a todos vocês, agora vamos começar o vídeo, vou mostrar para vocês a equipe, pode ver que a equipe tem o Cristiano Ronaldo, o Griezmann, tem o Mbappé, tem o Hazard, o De Bruyne, o Sterling, tem aqui o Alba, o Van Dijk, não sei o nome dele direito, acho que é Van Dijk, tem também o Piquet, o Carvajal e o De Gea, que é o De Gea, sei lá também como é que fala o nome dele, faz muito tempo que eu não falo o nome dele e nem lembro como é que fala, mas mesmo assim eu acho que é assim que falo, bom pessoal temos essa equipe aqui, uma equipe muito forte, eu acho que essa equipe mais forte que a equipe da América, se vocês gostarem da ideia eu faço um vídeo comparando as duas equipes, eu posso fazer também uma equipe da Ásia, uma equipe da África, uma equipe de vários jeitos, bem diferente para vocês, bom pessoal já que selecionamos a nossa equipe, agora iremos fazer o que fazemos sempre, iremos pegar aqui e jogar uma gameplay, lembrando que a minha equipe tem o Cristiano Ronaldo, o Mbappé e o Sterling aumentados, porque eles estavam na minha antiga equipe, e não tinha como eu tirar essas habilidades deles e deixar no natural, então eu tive que fazer isso aqui e selecionar eles mesmo assim, porém eu acho que não vai dar nada não, porque eu acho que três jogadores não levam uma equipe no DLS, então vamos aí pessoal a gameplay, e lembrando que no final do vídeo, acompanhe essa gameplay até o final e vocês vão ver o gol que eu marquei, eu não vou falar em que minuto está, mas vocês acompanhem aí e vejam o gol que eu marquei, bom pessoal no final do vídeo aqui eu estou de volta, e aí e aí e aí e aí aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.